Fala meu vídeo, beleza? Começando mais um vídeo, é um top aqui e hoje galera trouxemos aqui o nosso Polo GTS 2023 nessa cor sensacional, nesse vermelho lindo demais e trouxemos ele aqui por um motivo, vamos falar sobre sobre o que nós estamos achando do carro, nossas primeiras impressões utilizando o carro, né, como donos desse carro pra falar o que ele está achando, se está gostando, se não está, quais são os pontos positivos, pontos negativos já estamos com o carro há um tempo, já viajamos com ele, então já passamos por ruas de terra, ruas de buracadas, ruas com paralelo já viajamos em estrada, enfim, temos um pouco de experiência com o carro pra falar um pouco o que ele está achando então peço pra vocês, antes de começar esse vídeozão, pra lançar aquele like, fortalece demais, não custa nada pra vocês ajuda muito o canal a crescer, não deixe de deixar aquele comentário brabo, que eu sei que vocês têm dúvidas então, se tiver uma dúvida que a gente consiga responder rápido, nós escrevemos lá, se não der, a gente faz um vídeo mais específico, beleza? e se você não for inscrito, pô, se inscreve, então vou parar de lenga-lenga e bora falar sobre essa joia então bora lá galerinha, vamos mostrar aqui o Polo, antes de qualquer coisa, a gente começar a falar deixa eu dar um 360 aqui, pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, muito prazer, meu nome é Matheus, faço partido movidos por motores e nós adquirimos há uns dois meses, três meses atrás, esse lindo carro, esse Polo GTS 2023, nessa cor linda, sensacional anteriormente nós tínhamos um Honda City Hatch 2023 também, e anteriormente a esse carro nós tínhamos um Golf MK7 2014 então, o do Honda tem vídeo aí, vou deixar o link aí em cima, o do Golf, na época a gente acabou não gravando mas enfim, esse aí é o nosso Polo GTS 2023 galera, então bora lá, muita gente tinha dúvida pra gente falar um pouco sobre o carro, o que a gente está sentindo quais são as experiências, está gostando sabemos que o preço desse carro é bem salgado, comparado com alguns outros carros na verdade, hoje no mercado brasileiro, todos os carros estão preços salgados carros bem simples, são 80 mil, 75, 80 mil reais então assim, esse carro aqui é 130 mil reais, então assim, ele é um carro caro e será que vale a pena por esse preço? vamos falar um pouco sobre, antes de qualquer coisa hoje o dia está meio ruim, não sei se vai ficar um pouco escuro o vídeo, mas a culpa não é minha, é do dia começando pela parte externa do carro galera, esse carro aqui, estamos gostando, gostamos já do carro estamos gostando cada vez mais do layout do carro e do design do carro antes, já vou tocar aqui numa ferida, tá? esse carro aqui, a Volkswagen, vende como um esportivo não é um esportivo, tá? na verdade, como todos os carros, ou 99% dos carros que vendem aqui no Brasil dizem ser esportivos, são esportivos de nome, de adesivo porque não é um esportivo de verdade por que eu digo isso? olhando esse carro aqui, esse Polo GTS comparando com outro Polo normal, um Highline da vida ele tem muito mais adereços, muito mais informações muito mais itens que seriam legais ter no outro carro como por exemplo, esses faróis, máscara negra com esse LED aqui, que completa na grade esse para-choque com os faróizinhos aqui as rodas 018, os emblemas o aerofólio, que ele é diferente o escapamento ali, saída dupla, o para-choque esses todos os itens aqui, tirando também o interior que esses bancos são meio que bancos estilo recaro então assim, esses itens são itens de carro esportivo só que a motorização desse carro aqui é um .4 TSI que é utilizado em outros diversos carros da linha Volkswagen então assim, de motorização, ele podia ter talvez o 2.0 do Golf que aí sim, talvez seria um esportivo de verdade 1.4 TSI é a mesma motorização que nós tivemos no caso nosso aqui, eu e minha família no nosso Golf 2014 só que teve uma diferença lá nós tínhamos um câmbio DSG de 7 velocidades que é o famoso câmbio seco, se eu não me engano no vídeo passado desse carro aqui, eu falei que esse carro também era câmbio DSG e me falaram, não, não é e realmente, eu pesquisei esse carro que é um câmbio 6 marchas, automático não é um DSG então, um calcadinho aqui nesse carro comparado até com um Golf 2014 ou um Golf MK7 em geral a troca de marcha desse carro é bem mais lenta então assim, eu tive o, nós aqui na minha família no caso tivemos o Golf e ele tem o modo de direção normal, econômico que você pode fazer uma configuração e o Sport esse carro tem o mesmo modo de condução só que a troca de marcha desse carro é bem mais lenta você acelera, ele tem um delay muito grande para responder e fazer as trocas então assim, já é um ponto ruim por ser um carro esportivo, né mas enfim, vamos lá parte de layout, gostamos muito do carro o carro está numa altura muito legal a configuração muito legal da Volkswagen é essa altura com essas rodas o carro não pega em lugar nenhum viajamos para lugares esburacados lugares um pouco mais complicados e o carro não raspou nenhuma vez isso contando com 4 pessoas dentro do carro e com a mala cheia sim, eu como entusiasta botaria uma mala esportiva quem sabe mais no futuro porque é um espaço muito grande mas aí aí o carro poderia começar a pegar um pouco aqui nós podemos ter uma ideia um pouco melhor o espaço aqui é bem grande entre a roda e uma mola esportiva já reduziria esse espaço na metade já ficaria bem mais bonito mas o carro original como está hoje não pega em lugar nenhum faróis muito bons faróis que clareiam muito como eu mostrei também no vídeo passado eu vou ligar aqui para vocês está até começando a chover daqui a pouco eu vou entrar para dentro do carro para mostrar para vocês a parte interna quando nós ligamos aqui o LED dele vem daqui e liga aqui também na grade isso é uma coisa muito bonita muito bacana um carrinho bem legal bem bonito o farão em si dele também clareia muito gostamos muito disso muito confortável o carro andando 4 pessoas viajando viajamos papo de 4 horas dentro do carro viagem super tranquila super confortável ninguém espremido a mala desse carro não é aquele ai meu Deus que mala grande mas também não é uma mala pequena para 4 pessoas com bagagem vamos botar entre aspas normal dá e sobra tem duas caixinhas aqui de papelão mas é uma mala razoável é uma mala bacana só que aquela coisa galera isso aqui ainda continua sendo um polo é um polo GTS mas continua sendo a estrutura de um polo normal uma coisa ruim desse carro ele não tem a abertura por aqui ele só abre por dentro do carro ou pela chave então é igual aqui se eu não bati com muita força e ele não fechou eu tenho que abrir pela chave de novo eu não tenho a opção de fechar por ali e é isso aí parte externa é isso vamos entrar por dentro do carro e começar a falar agora sobre o interior estou dentro do carro aqui agora tive que fechar os vidros porque Petropolitana não tem um dia de paz eu moro em Petrópolis para quem não sabe começou a chover então como vou mostrar a parte dentro do carro também não vai ter problema parte dentro do carro como eu disse eu achei o carro bem confortável os bancos como eu disse são uma pegada mais recaro esses bancos aqui para quem gosta é muito bom para quem não gosta desses bancos um pouco mais esportivos assim odeia então assim é 880 eu gosto muito adoro esse tipo de banco tem um Gol GTS quem não sabe então assim me lembra muito ele então eu gosto muito uma pessoa um pouco mais idade talvez para entrar e sair por conta da aba que ser um pouco mais avantajada não seja tão confortável beleza banquinhos a parte de dentro aqui é como se fosse um couro aqui é como se fosse aqui é um tecido ele é um carro com vários adereços comparado com o polo normal as costuras vermelhas os bancos mesmo com escrito GTS a parte traseira também tem os acabamentos em vermelho umas costuras ele é totalmente preto o teto também é preto mas o volante dele é diferenciado lista as costuras vermelhas o símbolo GTS mas vamos lá como eu estou falando das primeiras impressões de consumo eu achei esse carro aqui bem econômico aqui ele está dizendo 7.7 porque eu peguei um trânsito bacana mas assim utilizando ele normalmente no dia a dia ele faz papo de 12 km por litro na estrada uns 15 15 e pouco dependendo do seu pé uma coisa que eu achei bem legal desse carro que me ajudou muito na estrada é porque como a tela dele aqui o painel ele é digital eu consigo configurar tudo o que eu preciso nele ah se eu quiser colocar aqui os dados de economia coloco ah se eu quiser colocar aqui os dados a velocidade quando estiver andando eu coloco ele é muito interativo eu consigo colocar várias informações pelo que eu pesquisei na internet também eu consigo trocar cor até a configuração aqui mas aí eu teria que levar na Volkswagen ou ter um computador porque ele não consegue configurar eu aqui pelos botões do 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 volante tem que ser feito pela central do carro tá mas aqui tem bastante informação tem essa lista aqui porque não tiramos ainda a película estamos com dó falando da do multimídia desse carro é um multimídia bem completo tem aqui par de pareamento celular se a gente quiser configurações do carro quisermos trocar o tipo o modo de condução do carro de econômico para normal ou para esporte ou para individual é conseguimos tá isso aqui é muito legal porque esses modos de condução afetam tanto a performance do carro tá o exemplo personalizado eu posso clicar aqui ele me diz se eu quero a transmissão com uma troca de marcha mais rápida normal esporte ou econômica o modo o som do motor também se eu quero que o carro responda joga o giro mais para baixo quando eu faço uma troca de marcha para acelerar enfim normal esporte ou econômica direção tá se eu colocar a direção esporte aqui a direção ela fica mais rígida e mais sensível então se você gostar de uma pilotagem mais com o carro mais na mão se você colocar no esporte ele consegue ar-condicionado se você tiver também que você consegue colocar ele no modo econômico para gastar para o motor sofrer menos com o ar-condicionado e ganhar mais performance enfim então aqui nós temos o modo de direção dele isso aqui que eu achei bem legal só que como eu disse esse carro aqui por conta de ser um câmbio seis marchas automático mesmo no modo esporte ele ainda sofre ele demora para trocar marcha ele dá aquela aceleradão e nós trocar as marchas ele demora isso poderia ser resolvido com o remap sim por enquanto não é o intuito desse carro mas assim originalmente ele tem esse calcanhar de aqueles dele uma coisa também com relação a multimídia eu não sei se foi em relação a mim pode ter sido em relação também ao celular mas na viagem eu parei o vinculo celular no multimídia e coloco aqui o Waze e tudo mais para ver acabou que quando eu comecei a colocar a música do celular para cá e o Waze ao mesmo tempo ele meio que se embananou todo e travou algumas vezes a multimídia se alguém já tiver passado por isso tanto com esse carro ou com outros carros similares me fala aí porque é uma coisa que eu gostaria muito de saber mesmo uma coisa que eu gostei bastante é que aqui temos um carregador por indução aqui embaixo isso ajuda bastante para viagens porque a gente pode deixar o celular e ele já vai carregando automático de resto como eu disse achei o carro bem confortável comparado até com o Honda que nós tivemos eu achei esse carro aqui bem mais confortável mas é gosto o Honda era um carro mais família esse carro aqui é um carro um pouco mais esportivo como se pode dizer mesmo não sendo assim enfim ele é um carro com o intuito mais esportivo então os bancos são um pouco mais esportivos a tocada do carro o motor do carro é um pouco mais esportivo mas de resto é isso gostei bastante estamos gostando tem os seus problemas crônicos tem crônicos entre aspas tem os seus problemas que eu acho que nenhum carro é perfeito mas assim para nosso uso estamos gostando legal aqui a parte de ar-condicionado ele é todo digital isso é uma coisa que é legal mas ao mesmo tempo que você está dirigindo você ficar mexendo o carro trepidando acaba que você não tem tanto toque e é isso aí estamos gostando bastante do carro com relação ao preço eu acho que se o carro fosse mais barato seria bem mais atraente bem mais atraente mas também assim não tem muita opção no mercado você que está assistindo esse vídeo qual carro você compraria novo por esse preço porque assim quando nós compramos esse carro aqui nós compramos um carro zero para não ter problemas em inserção de saco porque sabemos que hoje em dia tem como achar um carro usado bom ou tem mas tem muita gente que maqueia e assim meu pai e tudo mais já está na época já está na idade que ele quer pegar e só utilizar o carro fazer manutenções mas tipo assim ele entender e conhecer o carro então ele acabou optando por um carro zero entre as opções teve o Honda que acabamos não gostando tanto tem o vídeo aí não vou falar muito dele mas dá uma olhada no vídeo que enfim ele acaba sendo muito baixo o câmbio dele não agradou para a nossa utilização não casou pode ser que para a sua case e acabamos pegando esse carro aqui já tivemos muitos Volkswagen gostamos da marca Volkswagen por conta de ser um polo ele acaba sendo meio estreito o Nivus ele segue a mesma pegada do polo porque é a mesma estrutura só que a carcaça é diferente temos o T-Cross que é um nível acima mas é bem mais caro mesmo motorização desse carro só que com mais largo tem opção de teto solar que esse carro deveria ter opção de teto solar mas não tem mas é basicamente isso esse aí é o carrinho estamos gostando viajamos para a praia viajamos em ruas buracadas o carro é bem confortável suspensão bem macia não é barulhento a altura dele como eu disse passa a todos os lugares eu como amante de carros eu gostaria de ter um pouquinho mais baixo mas aí quem sabe mais no futuro mas aí sai da parte da originalidade mas de resto como um kit completo estamos gostando legal estamos gostando bem então é isso espero que tenham gostado se gostaram lança aquele like fortaleza demais qualquer dúvida escreva nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal beleza então é isso aí ficamos por aqui daqui a pouco eu trago para vocês um vídeo falando sobre todos os pontos positivos e pontos negativos ainda estou entendendo um pouco mais o carro mas esse é por enquanto que eu estou vendo e também a parte de manutenção e tudo mais então show vou ficando por aqui um forte abraço valeu galera tchau